Alô galerinha, bom dia, bom dia Como é que tá as vossas celestes que tá em casa As pernas da madame ali Galerinha, hoje nós vamos ensinar como é que engata o cavalo na carreta, né Hoje é passo a passo, tá show de bola Ensinar que vocês que tem dúvida aí em casa, né Não sabe como é que funciona Vamos tirar aquela dúvida Vocês que vai pegar o caminhão, né Vamos trelar, vamos ver pra não ter perigo do caixote cair no cavalo Bora ensinar passo a passo, positiva Beleza, eu vou apresentar aqui vocês aqui, ó Daqui é a quinta roda, né Aqui é a sapata Vocês viram, a sapata quinta roda que chama o gavião Aqui é a trava, né Tá meio melado porque tem que ficar meladinho, viu galera Aqui é a trava, quando ela trela ali, ó Olha lá, daqui é o pino rei, ó Ela vem aqui nesse pino, ó Ela trava aqui, ó, né Quando ela, no momento que ela trava aí Aí a gente vem Olha aqui, ó, por isso que tem essa cavazinha aqui, ó Ela entra bem no meio Quando o gavião trava, né Aí vem, aí ele vem, trava aqui, ó Ele vai, ela trava aqui, aí, ó A travazinha aqui do gavião, né Ele trava e vem pra cá, né Ele faz esse movimento, vai, vem pra cá e a travazinha abaixa Pra não ter perigo dele vir aqui e puxar Porque se puxar aqui, aí a gente trava aí, ó Beleza, galera? Aqui, ó Aqui a nossa cozinha, né Fazendo de comer Galera, eu vou ensinar aqui, ó Aqui é a manivela, né Aqui é a manivela Ela funciona Ela funciona a 12 estágio, né Tá aqui, né Aí vocês vão levantar os pés Aí você puxa ela, ó Puxa ela, né Aqui, ó Travou, ó Ela é um pouco dura, ó Porque ela vai muito ligeira, tá dura? Aí vocês vão pôr todinha pra dentro, ó Aí ela fica levezinha, ó Aí você tem facilidade De dar na outra Aí, ó Baixando Baixando, levantando Puxa, ó Travou Vem aqui, ó Coloca no meio Ela fica neutra, ó Ela fica neutra Aí, só Aqui entrava Positiva Aqui é o pé da carreta, ó Os pés da carreta Aí eu vou Aí gente Obrigado, amor Aí como é que ela fica Toda cocada Agora nós vamos meter a ré nele aqui Trelar Puxa Beleza? Bora lá Voltando aqui, galera Bora Vamos agora Vamos trelar lá, né Olha lá o baú do lado, né Aqui vai balançar um pouco O terreno é meio cheio de buraco Né Mas Faz parte da Aí, ó Presente da Da minha esposa Renata Aí, ó Cheio de bola Do Elton Chapéu Cata-ovo Ligar aqui o cargueiro Vai ligar esse ar Que tá quente Ei, mano Nossa, tá quente Cê tá doido Né E Aí, galera Aqui nós vamos fazer Vamos fazer o seguinte Olha Vamos supor que o patrão Não, vamos engatar lá Aí, meu Deus Como é que eu faço Pra engatar, senhor Né Olha o baú lá, ó Né O baú tá do lado Aí, você É Mete uma marcha Pra frente Né Pra poder alinhar Olha lá Como é que ele tá lá Vou puxar, ó Olha lá Vou até baixar o vidro Olha daí, ó Pra você ficar melhor Fechado mesmo E vambora Aí, você alinha Olha lá, ó Puxa um pouquinho Olha como é que ele tá, ó Né Puxa um pouquinho Aí, você vai alinhar Alinhar Alinhar, eu digo É assim, galera Assim, ó Botar Olha lá Como é que tá, ó Botar o baú Retinho Com a cabine Assim, ó Então, o canto do baú lá Pra ficar retinho Aqui, assim, ó O canto do caminhão Aí, ó Como é que eu faço isso? Olha lá, ó Vamos dar ré Ele não tá aparecendo aqui, não Desse lado, né Aí, você puxa Pra esse lado aqui, ó Do lado passageiro A bunda do cavalo Olha lá, ó Jogando, ó Olha lá, ó E aqui, ó Tá aparecendo, ó Pressão Ó Dá mais uma rézinha E aqui, ó Tá aparecendo, ó Ó Aí, aqui, você já 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 vai alinhando, ó Ó Não pode A galera Uma 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 dica muito importante Quando você for travar Ainda mais ele carregado É Tem que Colocar o máximo possível Alinhadinho Porque quando Vocês viram lá no gavião Que ele é assim, né O pino rei aqui Ele é assim, ó Ele se ele pegar no canto Ele vai O que que ele vai fazer? Ele vai puxar O O O baú, né Vai puxar assim pro lado Pra poder engatar Nesse puxar Aí empena Os pés da carreta Entendeu? Então vocês tem que Ser bem Bem Ó Ele passou um pouco pra lá Por que que eu sei? Porque Tem que ser retinho Né Que o O O O cavalo tá pra dentro Estão observando, né Então nesse caso Quando eu for travar Ele vai jogar O O O Baú pra lá, ó Entendeu? Pra esse lado aqui Aonde os pés Vazios Ele não faz isso, né Então o que que eu tenho que fazer, ó Puxar pra frente De novo Bora puxar pra frente Pra alinhar Ó lá, ó Puxou pra frente Mais uma Rezinha Ó Eu vou tentar alinhar ele Aqui de baixo Ó lá, ó Aqui de baixo Ó lá, ó Já foi muito pra dentro Agora eu vou tirar Ó aí, ó Vou jogar mais um pouco Pra fora, aí, ó Pronto Vou retinho agora Ó lá, ó Ó lá, ó Vocês viram que puxou ainda? Vocês viram que puxou ainda? Ó lá, ó Eu vou puxar pra frente, ó Ó lá, ó Você viu, ó lá Ó a diferença, ó lá, ó Ó Ó Puxando, ó Ó Ó aí, ó Vocês viram o tanto que puxou? Se tivesse carregado Ah, viu, Maria Os pés já tinham Ficado todo torto assim, ó Ele tá vazio E além de tá vazio Ele Quando eu entrei de baixo Ele levantou o baú Então os pés não tão no chão Entendeu? Por isso que eu fui pra frente É uma coisa muito Ó como é que fica aqui, ó Ó o Edson me ligando Depois eu atento, Edson Aí eu venho abraço, garro Tô fazendo um vídeo aqui, meu filho Deixa eu terminar aqui Eu lhe atento Positiva? Pra o homem me ama demais O homem eu tava lá O homem Ontra noite eu tava lá com o homem O homem Já tá me ligando Olha aí, galera Eu vou arrancar de novo Olha aí, ó Olha lá Olha o tanto que tá indo Ó Ó Vocês viram o tanto que ele foi pra lá Então aí é uma dica muito importante Pra não quebrar os pés da carreta Então eu vou jogar mais um pouco pra Pra fora Pra cá, ó E lá vou eu de novo Ó Ó lá, ó Só observa Ó lá, ó Tá indo pra dentro Ó lá, ó Pronto Bateu aqui Puxou o maneco Né Puxou o maneco Tirou de marcha Entendeu? Puxou o maneco Tirou de marcha E tá atrelado Agora Como eu tenho certeza Que tá atrelado Ó Você vem aqui Coloca na Na primeira Né Sem Sem engatar a mangueira Aí você dá um toquezinho Pra frente Ó lá, ó Um toquezinho Ó lá, ó Ó, o caminhão não vai Ó, ele só balança Aí, ó Vê que ele tá balançando, né? Ó Porque O que que acontece? A roda da carreta Do baú lá Da carreta Tá travada Tá sem ar Então ele não tem como Andar Então se Ele tá travado E o cavalo tá puxando E ele não foi É porque tá Tá engatado Se ele tiver O cavalo tivesse ido Pra frente O baú tivesse ficado Ele não tá travado Tá bom, galera? Uma dica muito importante E outra coisa Agora nós vamos ensinar Como é que coloca As mangueiras Botou a mangueira Ligou o caminhão Vocês vêm aqui, ó No bigode Né? Pá Friou a carreta Aí vocês Dão mais um toque Pra frente Tá Acelera Ele Com Com o estacionado Levantado Fiz que você vai sair Entendeu? Só vão sair Né? Mas você dá uma paradinha Pra verificar de novo Você freia Né? A carreta Aqui é o freio Só da carreta Aí vocês arrancam De novo Né? Vai pra frente Se ela não for Né? E o baú segurar A carreta segurar Então quer dizer Que tá engatado Se você frear Aqui Né? O freio da carreta E você acelera Ela for Né? Junto com O baú Com tudo Tá atrelado E a carreta Tá indicando Que você tá Sem freio Na carreta Então Você pode parar Puxar o manecozinho E regular Seu freio Senão você vai ter Vai ter a consequência Na frente Positiva galera Uma dica aí Muito importante Tá bom? Vamos lá pra fora E vamos desligar Esse aqui tá tão gostoso Ó Mas vamos Como é que engata As mangueiras Pois bem galera Vamos ver Tá engatado Né? Depois nós vamos conferir Se tá engatado mesmo Aí nós vem aqui ó Aqui as mangueiras Né? Essa mangueira aqui É É de liberar Passar o ar Pra as carreta Pra liberar As rodas Pra roda ficar livre Né? Você vem aqui ó Vamos ver se eu faço Com a mão Acho que eu não vou conseguir Peraí Aí Consegui ó Essa aqui galera É a A mangueira de ar Do freio Deixa eu ver se eu consigo Aqui tem que apertar Essa travazinha aqui ó Apertou Empurrou Aí pronto Travou Ó Aí vocês vêm aqui E roda essa Essa travazinha aqui Pronto Pra ficar seguro E aqui Vem a Chicote Conhecido como chicote Que aqui ele passa Todas as Ai Cai Aí ó Apertou Aqui tem a travazinha ó Né? Ó Travou Pronto Ele passa toda a Iluminação Pra Carreta Né? Aí ó Show de bola Pronto Aí vem aqui né Vocês vêm aqui Pra finalizar O engate de vocês Aí tá engatadinho ó Lembrando que eu falei Lá de dentro galera Sobre a posição Olha aí ó Eu falei pra vocês Que tinha levantado ali ó Né? E não te arrastou os pés ó Porque quando ele tá carregado Quando você for Engatar Que ele pega ali E empurra né? Ó lá Vocês vêem que tem Dá pra ver por aqui ó Ó lá ó Ele pega na ponta aqui ó E empurra a carreta Então o que acontece? Dobre os pés Quebra os pés Aí Aí você viu o prejuízo Viu? Aí ó É o que eu falei ó Ela Entrou pra dentro O gavião ó Olha ó Como é que ela fica Bem encostadinho né? Entrou e a trava ó Como é que tá a trava ó Então aqui tá Tá engatado Olha ó Que ela não vem ó Tu vai puxar aqui Que ela não vem ó Pra destrelar Pra destrelar Você tem que Levantar essa trava Olha ó Aqui ó Levantar ela E puxar o gavião Pra frente Aí destraga Aí Aí você puxa Aí destravando E aqui O movimento é Aquele que eu te falei Puxa Né? Aqui Todo pra Pra frente Ó E Olha ó Simples movimento Ó o pé Ó o pé Ó o pé levantando Ó Ó o pé levantando Hum Né? Levantou os pés Aí você Eu vou passar por aqui Por baixo E aí Dona Maria Tá dando nosso Baião Aí nosso Baião Tá com fome Toda carreira Galera Tem esse Esse A indicação Aqui do Do freio Né? Freio estacionado Da carreta Né? Aqui tá acionado Ó Olha ó Vocês vêem aqui ó Pressione para levantar Pressione para Levantar Pressione para liberar Então aqui é o freio da carreta E o O O freio Do Olha lá ó Aqui é uma bolsa Né? Aqui é uma bolsa Quando eu for manobrar ele vazio Eu venho aqui Levanto Né? É Pressione para levantar Olha ó Ele vai Ele vai encher Olha lá ó Ele enchendo Ele vai erguer esse pneu aqui ó Do chão Vamos ver se ele tem a suficiente Ele não vai ter a Mas você viu que ele levantar Encheu a bolsa Né? Olha tá enchendo Aí ele levanta Aí você Vai fazer a manobra Né? Você vai fazer a manobra E não pega muito Né? Não come muito o pneu Entendeu? Porque aí ele levanta E fica só os dois Show de bola Viu galera? É pra Vou baixar agora pra Só puxar Olha os ladinhos Beleza galera? Finalizar aqui o vídeo aqui Eu e minha Amada esposa Meu amor Cozé Que eu tô com fome Tô veinho Ó Tá escapando Ó Que eu tô escapando Meu pai do céu Vai aonde Com essa fome Comendo biscoitinho Beleza? Eu espero que você tenha gostado Compartilhe Se inscreva no canal Dá aquela força pro Eltin Tá bom? Eu espero vocês lá O canal tá Sucesso Graças a Deus Só tenho a agradecer Primeiramente a Deus Segundo a vocês Ela tá tão com fome Que tá nem falando Meu Deus do céu Vai aonde moça Show de bola Dá Dá um tchauzinho Dá um bom dia Pra minha galerinha Tá com fome Tá com fome E preguiça Ah Vai mágica moça Vai com Ó O tchau dela Evitando a fadiga Evitando a fadiga Beleza galera? Show de bola Fica com Deus Papai do céu Abençoando E tudo de mão Me complace amarte Es fruto acariciar É É Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte Sonreir Daria Cualquier Cualquier Pox Tchau 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 Tchau